A Federação Mato-Grossense de Futebol divulgou nessa semana que as partidas para o Campeonato Mato-Grossense da Série A estão suspensas por tempo indeterminado. Bom, hoje eu vim aqui no estádio Valdir do Ilho Vons, em Nova Mutum, para saber como vai ficar o time do Nova Mutum frente a essa decisão. Comigo, o diretor de futebol, o gerente de futebol, Farney Coelho, para pontuar como serão os trabalhos daqui para frente. Farney, muito obrigado por receber a gente e como é que vocês estão se planejando? Sempre prazer falar contigo. Na verdade, a Federação acatou uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. É uma pandemia, está no mundo inteiro, todas as federações estaduais estão interrompendo. A Mato-Grossense foi uma das últimas a interromper, tem mais duas ou três ainda que estão jogando, mas provavelmente vem uma normativa da CBF para cancelar os estaduais. Abrindo essas vagas que os estaduais dariam para a Série D, para a Copa Verde, lá para frente para as Copinhas. Entendendo também os nossos jogadores, os nossos profissionais que trabalham conosco, a maioria fora do estado. A gente entendeu por interromper as atividades no Nova Mutum, liberar os jogadores para ir, para ficar junto com a sua família nesse momento tão difícil, nesse momento de crise da saúde, todos eles muito preocupados, muitos com filhos, com esposa. Então, hoje, o Nova Mutum está interrompendo suas atividades esportivas. Bom, é uma decisão bastante pensada, bastante conversada internamente, acredito eu, entre presidência, comissão técnica. Os jogadores estão sendo liberados do contrato agora ou eles têm chance de retornar depois para uma eventual disputa da Série A? O contrato ainda está em vigor até dia 30 de abril, alguns início de maio. Então, o contrato ainda vai estar em vigor, caso venha ou volte o campeonato, que é uma coisa que a gente não acredita internamente. Os bastidores todos dão a entender que esse campeonato vai ser interrompido realmente. Mas, se voltar ao campeonato, a gente tem sim os jogadores que retornariam, fariam a pré-temporada aqui normalmente e voltaria aos jogos. Mas, hoje, a ideia realmente, a preocupação inicial é com a saúde de todos, com a saúde dos atletas. Também, as categorias de base, as escolinhas também a gente interrompeu. Até que tenha mais esclarecimento sobre essa doença e que a gente possa trabalhar com tranquilidade. Farne, ainda uma grande dúvida aqui, que é sobre as vagas da Série D, Copa do Brasil e Copa Verde. Internamente, entre federação e clubes, o que está sendo conversado? Então, a gente acredita, e isso é uma questão interna realmente, não tem nada oficial, a gente acredita que o estadual não saia mais, que seja realmente interrompido o estadual. Sendo assim, essas vagas devem ser distribuídas para a Copinha do segundo semestre, o que vai ser, de certa forma, bom, porque vai valorizar essa competição, que é uma competição que não tem tantos atrativos, mas dando vaga para a Série D, para a Copa do Brasil, para a Copa Verde, com certeza vai ser mais um grande espetáculo que a cidade de Nova Mutum vai ter aqui na nossa cidade. Muito bem. Farne, deixa eu agradecer a sua disponibilidade, está atendendo a gente, recebendo aqui no Estádio Valdir do Ilho Vons, abrindo um pouco do jogo, em como vai ficar a situação do time de Nova Mutum, frente a uma decisão tomada pela Federação Matogrossense de Futebol, em conjunto com os clubes, mas a partir de agora é um novo pensamento, pensar em Copinha, pensar no que desenvolver também ao longo de 2020, né? Exato, na verdade o projeto do clube é um projeto de três anos, esse estadual serviu para muita coisa, e eu já estou colocando, da minha forma de pensar, que esse estadual não retorna. A gente aprendeu muito, a gente errou muito, a gente sabe onde vai ter que corrigir, fez um campeonato acho que muito digno, a gente está todo mundo muito feliz em representar o Nova Mutum, e a cidade também nos abraçou de uma forma fantástica, a energia dessas arquibancadas sempre foi levada para campo, em nove jogos a gente perdeu só dois jogos, ia muito forte para uma semifinal, fez um grande jogo lá em Rondonópolis no último jogo, mas agora é pensar realmente na saúde, pensar nos atletas, pensar na família dos atletas, na cidade como um todo, descansar um pouco e seguir o planejamento que é de três anos do clube, seguir na questão das categorias de base, seguir para Copinha, e já pensar no ano 2021 também, para chegar muito forte, ter um calendário completo aqui.